Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 6. Bons estudos! O que acontece, Caio? Nada é eterno. Mas bem que ela podia avisar a gente que vai quebrar, né? Assim a gente não perdia tempo. O que você queria? Que a máquina avisasse? Olha, o meu rolamento está com um problema. Há um tempo, né, Tito? Vou precisar o pessoal da manutenção. Segura as pontas. Vai lá, querido. Pode ir. É, elas quebram mesmo. Afinal, nada dura pra sempre. Só que numa linha de produção, uma máquina quebrada representa prejuízo e perda de produtividade. Como você viu, as máquinas, elas não avisam quando vão quebrar. Elas não avisam, mas dão sinais. E na teleaula de hoje, você vai estudar um tipo de manutenção que faz justamente isso. Presta atenção nos sinais de fadiga das máquinas. Hoje você vai conhecer a manutenção preditiva. Você vai ver o que é esse tipo de manutenção. Vai ver quais são os principais métodos para detectar os sinais de fadiga de uma máquina. E vai aprender como a manutenção preditiva usa esses sinais para se antecipar a eventuais quebras. Vamos conhecer mais essa modalidade de manutenção. A teleaula já está começando. Manter máquinas e equipamentos funcionando em boas condições é o objetivo de qualquer manutenção. Mas como fazer isso? A manutenção preditiva é uma das maneiras. É um tipo de manutenção que tem por objetivo prever que tipo de defeitos a máquina pode apresentar. Se a manutenção preditiva for eficiente, a gente reduz as paradas de emergência e elimina a necessidade de desmontar a máquina para descobrir qual é o defeito. Além disso, a gente reduz substancialmente os custos da própria manutenção, além de aumentar a produtividade dos equipamentos. Na teoria, você já sabe o que é a manutenção preditiva. É um tipo de manutenção que tenta prever, com alguma antecedência, os defeitos que podem acontecer numa máquina. Mas essa é a teoria. E na prática, como é que será que se faz para prever esses defeitos? O que se faz é tentar interpretar os sinais que as próprias máquinas dão. Para isso, os encarregados da manutenção acompanham a evolução dos sinais emitidos pelos equipamentos. Por exemplo, eles fazem medições das vibrações das máquinas, da temperatura, do desempenho, além de outros fatores. Com todas essas informações na mão, os responsáveis pela manutenção vão poder prever, com alguma antecedência, os defeitos ou problemas que vão acontecer com as máquinas. A partir da coleta desses dados, os técnicos podem fazer o diagnóstico. Quando os dados das medições indicam alguma irregularidade na máquina, o técnico faz um diagnóstico, que, em manutenção preditiva, significa tentar descobrir qual a origem e qual a gravidade do problema. Depois de coletar os dados, o responsável faz o diagnóstico dos eventuais problemas da máquina. Depois do diagnóstico, chega a hora de fazer aquilo que os técnicos chamam de análise da tendência de falha. Vamos aproveitar que o Leonardo está aqui, e ele é engenheiro de manutenção, para ficar sabendo o que é essa análise. Bom, a análise de tendência de falha é justamente a tentativa de prever o defeito antes que ele aconteça. Essa máquina, por exemplo, tem um equipamento que faz uma medição constante, porque ela é muito importante aqui na linha de produção. Então, o técnico acompanha esses dados e, a partir deles, tenta evitar que a máquina tenha que parar por algum conserto inesperado. Eu aposto que agora você já tem uma ideia do que é a manutenção preditiva. Como você viu, esse tipo de manutenção serve até mesmo para evitar reparos desnecessários. O resultado disso é maior produtividade. As peças são substituídas apenas quando elas estão prestes a apresentar algum problema. Bom, além disso, as informações coletadas tornam possível programar paradas para manutenção, que é bem melhor do que ser pego de surpresa por um defeito qualquer. Bom, agora que você já tem uma boa noção do que significa manutenção preditiva, vamos dar uma olhada mais de perto nos métodos que podem ser empregados para o acompanhamento das máquinas. Vamos começar com o estudo das vibrações. Esse estudo é um dos principais métodos de investigação usados na manutenção preditiva. Entre várias outras utilidades, ele pode ajudar a prever defeitos e enrolamentos. Ô, Caio, você ouviu dizer que a gente pode saber com antecedência se a peça vai quebrar? Ouvi. É através do estudo das vibrações, Citor. Estudo das vibrações? Será que com esse estudo a gente saberia que a nossa peça ia quebrar? Acho que sim, ó. Afinal, o estudo das vibrações é um dos principais métodos de investigação da manutenção preditiva. Tudo bem, mas como é que é feito esse estudo? Olha, o encarregado de manutenção me disse que é usado um analisador de vibrações para fazer os exames das máquinas. Existem vários tipos de analisadores de vibração, desde os portáteis até analisadores fixos, que monitoram constantemente determinadas máquinas. Todos eles medem, registram e analisam as vibrações emitidas pelas máquinas. Mas, Caio, que vibrações são essas? Ah, são as vibrações que as máquinas emitem durante o funcionamento. Mas para entender direitinho o que são essas vibrações que a gente está falando, é só ficar por dentro. Durante o funcionamento, toda máquina vibra. Repare que uma peça da máquina se movimenta e gera um novo movimento em outras peças. Ou seja, gera vibrações em outras peças. Essas vibrações são inevitáveis. Fazem parte do próprio movimento da máquina. Só que com o tempo, essas vibrações acabam causando problemas aos mecanismos. O estudo de vibrações é justamente isso. Analisadores de vibrações são colocados em pontos-chave da máquina para captar as vibrações sofridas por toda a estrutura. Dependendo da máquina, esses analisadores de vibração são fixos, acompanhando o funcionamento o tempo todo. De posse desses dados, o encarregado da manutenção pode detectar, com alguma antecedência, eventuais falhas que a máquina possa apresentar. São inúmeros os problemas que o estudo de vibrações pode ajudar a detectar. Aí vão apenas alguns exemplos. Rolamentos deteriorados. Engrenagens defeituosas. Eixos deformados. Lubrificação deficiente. Como você viu, os métodos de manutenção preditiva são muito importantes numa linha de produção. Por isso mesmo, eles estão cada vez mais precisos e mais sofisticados. É o que você vai perceber agora, estudando mais um método de investigação da manutenção preditiva. A análise dos óleos lubrificantes. Os estudos podem estar cada vez mais sofisticados, mas a ideia continua a mesma. Acompanhar o funcionamento das máquinas, de modo a antecipar possíveis problemas. E isso não é nenhum bicho de sete cabeças. Quer ver? Vamos tomar, por exemplo, o óleo do carro. Antes de chegar ao posto, ele já passou por várias análises que determinaram a sua vida útil e a sua capacidade de lubrificação. É por isso que a gente sabe que tem que trocar o óleo do carro a cada 5 mil ou 10 mil quilômetros, dependendo do modelo do automóvel. Graças a esse método de manutenção preditiva, a gente sabe com antecedência quando trocar um dos componentes da máquina. Nesse caso, o óleo. A análise de óleos numa indústria segue um padrão parecido. Os óleos que lubrificam as máquinas são testados em laboratórios como esse aqui. Aqui, eles acompanham as propriedades e os eventuais resíduos que podem estar presentes no óleo. As propriedades se referem às características do óleo propriamente ditas. A capacidade de lubrificação, o grau de acidez, a temperatura de congelamento. Já os resíduos são as partículas sólidas que ficam misturadas ao óleo. Dependendo do tipo de partícula e da quantidade, esses resíduos podem ser um sinal de que os componentes da máquina estejam se desgastando. E aí, o que você acha? É importante essa manutenção preditiva? Olha, não precisa nem dizer. Eu, aqui na minha oficina, tento fazer alguma coisa assim. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui é manutenção preditiva. Bem, você já viu dois métodos de investigação. A análise de vibrações e a análise de óleos. E chegou a vez da análise de superfícies. Que, como o próprio nome diz, é a checagem, a verificação das superfícies da máquina, para ver se elas estão em boas condições. Bom, eu estou verificando aqui as guias e o barramento desse torno, da maneira mais simples. Mas é evidente que existem métodos mais sofisticados. A estroboscopia é um dos métodos de alta precisão, pois é capaz de detectar pequenos problemas nas superfícies, dependendo do grau de exigência. São realmente muitos os métodos. No seu livro, você encontra maiores detalhes. Por enquanto, o importante é você guardar que a manutenção preditiva trabalha com várias formas de análise das máquinas. Até agora, nós já vimos a análise das vibrações, a análise dos óleos e a análise das superfícies. Agora, vamos ao último tipo, a análise estrutural. Muitas vezes, uma peça chega a se romper, como essa daqui, olha, porque aparecem fissuras, trincas ou bolhas em sua estrutura. Mas se depender da manutenção preditiva, isso nunca vai acontecer. Pelo menos não com a peça ainda em uso. Para detectar essas possíveis fissuras ou trincas nas peças, foram desenvolvidas várias técnicas, como o ensaio por líquidos penetrantes, que a gente está vendo aí. Mas existem muitas técnicas, como a ultrassonografia e a radiografia, entre outras. Legal, Caio, essa história de manutenção preditiva. É, mas teria sido mais legal se a gente soubesse dela antes da máquina pifar. Mas tudo bem, Tito, porque daqui a pouco a gente já vai poder voltar a praticar. Ô, Caio, eu estava dando uma lembrada em todas as técnicas da manutenção preditiva. Isso tudo é muito legal, mas não adianta se estiver faltando uma coisinha. Coisinha? É, uma coisinha chamada periodicidade. Essas medições devem ser feitas periodicamente, senão não adianta nada. É um trabalho de acompanhamento. O intervalo entre uma inspeção e outra é normalmente determinada pelos seguintes fatores. O número de máquinas a serem inspecionadas. O número de pontos de medição em cada máquina. Quanto tempo essas máquinas permanecem sendo usadas? A importância que cada máquina tem na linha de produção. E, finalmente, quais recursos materiais, ou seja, quais equipamentos estão disponíveis para fazer as medições? É isso mesmo. Só para refrescar a sua memória e ligar uma coisa a outra, a gente viu na teleaula de hoje que algumas máquinas são monitoradas o tempo todo. Isto é, elas são tão importantes que precisam de acompanhamento constante. É, e como você já viu, são vários os fatores que determinam o intervalo entre uma inspeção e outra. O importante é que esse intervalo seja eficiente, para que a gente possa prevenir qualquer falha que venha apresentar as máquinas. Bom, depois desta teleaula, com certeza, você já percebeu que são grandes os benefícios das indústrias que adotam a manutenção preditiva. Entre outras vantagens, essas indústrias vão ter máquinas com vida útil mais longa, menor desperdício de materiais, maior produtividade e menores custos com manutenção. É isso aí. Eu acho que agora você já entendeu direitinho o que é esta manutenção preditiva. Então, só nos resta dar uma boa revisada em tudo isso. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu mais uma modalidade da manutenção, a manutenção preditiva. Você viu que este tipo de manutenção requer um acompanhamento de várias características das máquinas. Você aprendeu que essas características podem ser acompanhadas de várias maneiras, por vários métodos de análise, como a análise das vibrações, do óleo, a análise das superfícies e a análise estrutural. Finalmente, você viu que todos esses métodos de acompanhamento precisam ser aplicados periodicamente. Por hoje é só. Agora é hora de você aprofundar tudo o que aprendeu na teleaula de hoje. Não se esqueça, o seu livro é fundamental para esse aprendizado. Bons estudos e até a próxima! Bons estudos e até a próxima! Telecurso 2000 Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Música Obrigado.